Bom dia, meus amores! Vamos fazer a correção da tarefa, que foram as páginas 249 e 250. A brincadeira é... Então, essa tarefa eu sugeri para vocês, né, que vocês fizessem em dupla, fazendo uma videochamada, caso vocês quisessem, porque esse exercício também pede isso, mas se não fez a videochamada, não tem problema, tá? Então, vamos ler. É mito ou não? Em dupla, leiam o verbete mito a seguir. Mito. Mi-to. História 1. História fantástica de transmissão oral, cujos protagonistas são deuses, semideuses, seres sobrenaturais e heróis que representam simbolicamente fenômenos da natureza, fatos históricos ou aspectos da condição humana. Fábula, lenda, mitologia. 2. Interpretação ingênua e simplificada do mundo e de sua origem. 3. Relato que, sob forma alegórica, deixa entrever um fato natural, histórico ou filosófico. 4. Uma pessoa ou um fato cuja existência, presente na imaginação das pessoas, não pode ser comprovada. Ficção. 5. Um fato considerado inexplicável ou incabível. Enigma. Aí tem a perguntinha. Quais são as acepções da palavra mito? As acepções, né? Cada um dos sentidos que tem a palavra. Nós vimos que tem vários sentidos, né? Várias explicações para a palavra mito. Então, está perguntando aqui quais são. A gente pode falar aqui que é história fantástica de transmissão oral sobre deuses, interpretação simplificada do mundo, relato alegórico de um fato, pessoa ou fato cuja existência não pode ser comprovada, e um fato inexplicável. A seguir, vocês vão ler alguns textos sobre animais e deverão responder se é mito ou verdade. Mito, nesse exercício, está empregado na acepção. A dupla que acertar mais itens será a campeã. Então, quem não fez em dupla, né? Só colocou se é mito ou verdade e vai ver agora se acertou. Então, vamos lá. Piranhas. Esse animal já foi astro de cinema com um filme todo seu. A piranha tem fama de devoradora. É verdade ou é apenas mito que um cardume de piranhas pode devorar uma vaca em poucos minutos? É verdade. Eu vou ler aqui para vocês uma curiosidade, olha. Elas atacam animais velhos, doentes, que vêm para beber no rio. Quando uma vaca baixa a cabeça, elas investem contra a sua face. Se a vaca estiver muito fraca para lutar e se afastar, as piranhas irão arrastá-la para dentro da água e devorá-la. Olha só, hein? Como são as piranhas. Agora, a número 2. Os camelos podem ficar por diversos dias sem beber água no deserto, pois em suas corcovas, as saliências no dorso, aquela coisa altinha que elas têm, armazenam água para este fim. Isso é mito ou verdade? É mito. Vou ler aqui para vocês uma curiosidade. Na realidade, uma corcova de camelo é um acúmulo de gordura e não de água. Em um camelo saudável e bem alimentado, a corcova pode pesar até 35 quilos. Olha só. 35 quilos só aquela saliência que eles têm. Então, aquela saliência é uma reserva de gordura e não de água. O animal mais forte do mundo, proporcionalmente ao seu peso, é a formiga, que pode carregar em suas costas muito além do seu próprio peso. Essa afirmação é um mito. Vou ler aqui. O mais forte de todos os animais é o besouro rinoceronte. Esse inseto, surpreendente, pode erguer 850 vezes o seu próprio peso. Olha isso! E quatro. O morcego é cego e se orienta de acordo com um radar natural, que o auxilia nos voos noturnos. Essa afirmação é verdade, né? O morcego é quase cego por habilitar cavernas e usa seu radar com muita habilidade para se deslocar. Então, ele emite umas ondas, um som, que ao encontrar um obstáculo, retorna para ele. É onde ele consegue se localizar, tá? Bom, meus amores, então a nossa aula de hoje foi essa, a correção da nossa tarefa, tá bom? Tenham uma boa terça-feira. Um grande beijo para vocês!